E aí galera, beleza? Então, dando sequência aqui A nossa sequência De vídeo sobre como Criar o servidor de World of Warcraft Eu fiz a introduçãozinha Lá explicando como é que essa parada ia funcionar Fiz o primeiro vídeo Falando por cima O que é a compilação E como que ela funciona Que ela tem seus requisitos e o caralho a 4 E agora a gente vai Para um exemplo prático De como compilar o servidor Desta Nos outros vídeos que eu fiz Eu sempre usei a Trinity Core como exemplo Desta vez Eu vou usar também a Trinity Core Mas antes eu vou fazer com o AsiRothCore Porque me pediram para fazer com o AsiRothCore Então Primeira coisa Igual eu falei lá, você precisa saber Quais são os requisitos do AsiRothCore Dito que é AsiRothCore Tem um site deles aqui Você vem aqui em Wiki Como instalar Desce aqui Aqui ó Requerimentos Quer dizer requisitos Então tá Eu vou instalar onde? No Linux? No Mac? Não Vou instalar não Compilar né Compilar no Windows O que eu preciso? Eu preciso do Visual Studio Maior igual Visual Studio 15 2017 Tem que ser a versão 15 15.9.17 Ou mais recente Então aí eles deixaram até o link aqui ó Pra Pra você baixar Se você for aqui Você vai pro Visual Studio 2017 Eu vou baixar o 2019 Visual Studio Está aqui Downloads Visual Studio 2019 Versão Que o Minute Pá Você clica aqui Já já é Começa o downloadzinho Um arquivinho pequenininho 1,3 megabytes Esse aqui é um instalador via web Ele vai baixar todos os arquivos Pra depois instalar Se quiser você pode também Fazer tipo um ISO Pra você baixar ele Deixar ele pra instalar depois E aí a Microsoft até Disponibiliza aqui Um tutorialzinho Como instalar offline Se vocês quiserem olhar No meu caso é que eu fiz isso aqui Pra não ter que ficar baixando Essa porra toda vez Mas aí se tiver internet boa Tanto faz A minha internet não é muito boa não Não é muito rápida não Então tá Baixei aqui o Visual Studio Eu já tenho ele instalado aqui Mas eu vou simplesmente abrir Pra mostrar pra vocês Que é extremamente simples Praticamente todos os programas Que você tiver que instalar É você abrir Clicar em próximo 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 Concordar com a merda dos termos Próximo 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 Instalar a bosta do programa O único que vai ser mais diferentezinho É o MySQL E o Visual Studio Porque o Visual Studio Você tem que selecionar O que você vai instalar Aí você precisa saber Onde que tá o compilador Que é o que você precisa Pra compilar o servidor Então você abre esse negócio aqui Espero que não demore muito Ok Continuar Essa interface aqui Você vai achar A partir do Visual Studio Acho que 2015 Não Não 2015 não 2017 2017 2017 2019 É nesse estilo aqui Olha eu já tenho ele instalado aqui Mas no teu caso Que não tiver Ele vai aparecer Deixa eu ver aqui Como é que ele vai aparecer Deixa eu ver Modificar Ele vai aparecer isso aqui O que você quer instalar Você vai simplesmente Marcar isso aqui Desenvolvimento para desktop Com C++ Porque Porque o servidor De World of Warcraft É em C++ Então você precisa Dos bagulhos para C++ Precisa instalar Os outros negócios aqui Só se quiser Se você for só mexer Com um servidor de UOL Você vai instalar Isso aqui à toa Que não vai te servir Para porra nenhuma Então você só marca É só marcar isso aqui É só marcar isso aqui E clicar em instalar E aí ele vai baixar Os arquivos Vai instalar Depois vai pedir Para reiniciar o computador E pá Você fecha Reinicia E pronto Instalou essa bosta Fechou O que mais que tem aqui Cmake Cmake.org Versão maior ou igual A 2.8 Download Ah só uma coisa Esses programinhas aqui Para baixar Eu deixo lá no fórum Lá já Maioria atualizada Para vocês baixarem De acordo com os requisitos Da Trinity Core E aí eu deixo o link Lá para vocês saberem O requisito dos outros Códigos fônticos Mas vocês podem pesquisar E também Não precisa ficar Dependendo do fórum Para isso não Só uma coisa Aqui o Cmake Aqui eles não falaram não Mas no Trinity Core fala Não pode ser o Release Candidate Que é tipo a versão beta Tem que ser o Release mesmo Que é a versão estável Ó RC É Release Candidate Não serve Você desce Lá teste Lá teste Release Que é a última versão estável Você vem aqui ó E baixa o O Cmake Na versão atual O Win32x86.msi Você baixa ele Clica aqui e baixa Eu não vou baixar Porque eu já tenho ele baixado aqui Eu vou mostrar para vocês Que a instalação dele é ridícula É só você clicando em próximo Cmake 3.16.4 Dá dois cliques nessa porcaria Next Aceita os termos Next 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 Install É o que eu falei Você vai clicando em próximo Install Não tem segredo não Deixa eu pausar essa bosta aqui Para não demorar muito Aí terminou de instalar Você clica em finalizar Beleza O que tem depois aqui Ao Git Extensions Não Primeiro você precisa do Git Antes o Git Extensions Vinha com o Git junto Aí Agora não vem Então você precisa do Git O Git Você precisa do Git O Git Extensions é Para te ajudar Então tá Você quer 32 bits Ou 64 Eu vou compilar em 32 bits Mas se você quiser Você pode baixar os dois Porque depois você escolhe Se você quer compilar 32 ou 64 bits Esse aqui é o 2.25 Acho que eu já tenho baixado aqui 2.25 Aqui é o meu da 64 bits Eu vou instalar 64 bits mesmo Next 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 Install Viu? Tem segredo nenhum nessa bosta também Terminou de instalar o Git aqui Aí tem duas opções Que é Launch Que é executar o Git Bash E ver as notas As notas do lançamento Que é tipo assim Ah o que que mudou O que que tem de novo Eu não quero ver não Então eu desmarco Clico em Next Beleza Voltamos aqui Fecha essa porra Você precisa do MySQL Server Community Edition Versão 5.6 Ou 5.7 Se for superior a isso Vai dar pau Então você vem aqui Lembrando que eu deixo isso aqui também Lá Ó MySQL Camino de server São 5.6 E 4.7 Vou baixar o 5.6 Mas vou baixar o 5.7 Não Microsoft Windows É Arquitetura aqui né Eu vou deixar as duas mesmo Aí tá aqui ó Esse aqui serve tanto Pro Aqui tá em zip Eu não quero em zip Eu quero instalador Então Windows 3264 bit Instalador Do MySQL Então tá 5.6.47 Microsoft Windows Aí tá aqui Tem o Instalador da web Que ele é menorzinho Tem 18 megabytes Que aí Você vai baixar um bagulho Que vai baixar outro negócio Pra você instalar E tem o completo aqui De 291 megabytes Que aí Se você não tiver Você pode instalar isso Na internet Eu prefiro esse aqui Porque depois né Se eu quiser instalar Não tem que esperar Esse aqui é a versão 5.6.47 Eu acho que já tem baixado também Deixa eu confirmar aqui Então tá 5.6.47 É Igual eu falei Que o Visual Studio E o MySQL São um pouquinho diferentes Porque o MySQL É que ele vem com muitas coisas E você precisa Só do servidor Mas de porra nenhuma Então abrindo ele aqui Vou mostrar que é Simples também É igual o Visual Studio Você vai selecionar O que você quer instalar E aí você vai dando Próximo 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 Instala Então tá Isso aqui é a instalação Padrão Que vai instalar O server O shell O router Workbank O MySQL Eu não quero porra nenhuma disso Você vai marcar simplesmente Isso aqui Server only Somente o servidor É só disso aqui Que você precisa Aí você clica em next Clica em execute Aqui né Pra instalar É rapidinho Pupupupu Meu PC nem é foda E tá indo rapidão Completou Vai next Aí tem que configurar Tá Computador Config type É desenvolvimento TCP IP Eu gosto de pôr 3307 Mas você pode pôr 3306 Por que eu coloco 3307? Porque eu prefiro usar MySQL portátil E aí no MySQL portátil Eu deixo 3306 Então tá Clica em next MySQL root password Eu sempre deixo acente Foda-se que é fraco Vai ficar acente mesmo Clica em next O nome que você quer escolher Beleza Next Ele vai Simplesmente Configurar Iniciar o MySQL Aí tá tentando iniciar O servidor de MySQL Deu tudo certo Finish Next Finish Terminou Também não tem segredo O que é que é o próximo aqui Precisa do OpenSSL Versão 1.0.x E não pode ser a versão light A versão mais A versão que não vem completa Então vamos abrir aqui Então tá aqui no OpenSSL Tem o 1.1.d Não serve porque tem que ser 1.0.x X aqui Cadê 1.0.x A única coisa que vai poder mudar aqui É onde tá o x Então tem que começar com 1.0 Então 1.0 1.0 1.0 1.2u Mas esse aqui é o light Então não serve Aqui ó 1.0.2u 64 bit E 1.0.2u 32 bit Eu já tenho os dois baixados aqui já Tcharam OpenSSL 1.0.x Eu vou instalar Você pode instalar os dois Tanto 32 bit Quanto 64 bit Vou instalar inicialmente 32 Porque eu vou compilar em 32 bit Você pode mudar aqui Eu vou colocar no arquivo de programa x86 OpenSSL Aí a única diferença aqui ó Aqui em vez de marcar Windows System Directory Você marca aqui The OpenSSL Binaries Barra Bin Directory Sei lá se é assim que fala diretório em inglês Mas enfim Você marca essa segunda aqui E dá next A única diferença nisso aqui É isso aqui Instala Vou pausar aqui Terminou de instalar Se quiser fazer uma doação E pôr o OpenSSL Você faz Eu não vou doar não E termina Beleza Já foi o OpenSSL Esse MySQL Development File Já vem aqui já Viu OpenSSL Ah é Talvez quando você for instalar o OpenSSL Você pode receber a mensagem Que tá faltando Visual C++ Word Distributable Package 2008 Aí você vai instalar Lá nos arquivos Lá no Topics de programas Pra compilar Tem os Word Distributable Package Desde 2008 Até 2017 Falta adicionar De 2019 Se bem que eu acho 2015 2017 2019 É mesmo uma bosta Vou ter que olhar certinho Então tá beleza Instalei todos os requisitos aqui Agora vamos aqui No Instalação Os requisitos Beleza Depois dos requisitos Agora o que eu preciso Eu preciso clonar O diretório do Azure of Core Da GitHub Ou seja Eu preciso baixar Da GitHub Então aqui Isso que é Clonar apenas O O Branch Que é o ramo Principal Que é o ramo Master Mas Mas todo o histórico Que é a versão Recomendável Isso aqui É pra você baixar Em forma de código Pelo Git Bash Pra facilitar A tua vida Existe um bagulho Chamado Git Extensions Que é essa Essa porrinha aqui Deixa eu ver 3.3.1 Tá aqui Você vê lá Git Extensions 3.3.1 Versão .msi Tem lá também Você baixa nos programas Deixa eu ver se eu tenho Essa versão aqui já 3317897 3317897 Vou instalar aqui Esse aqui É o outro Que é só Clicar em próximo E instalar O que é esse É esse aqui Ah não vou enviar Porra nenhuma Isso aqui é Pra você enviar Estatística de uso E o caralho A4 Mesmo eu Colocando o que eu não Quero enviar Eu acho que eles vão Pegar de qualquer jeito Mas Vamos ver Acho que eu não vou pausar Não porque ele é rapidinho Então tá Terminou Beleza Fechar isso aqui Eu vou aqui Eu vou escolher um lugar Pra baixar Então deslocar o C D Porra Vou baixar no C mesmo Vou criar uma pastinha Chamada Server E aí O que tá descrito aqui No Azure of Core Pra você clonar Isso aqui você teria que fazer O seguinte aqui Git Bash here Aí você escreve aqui Git Clone Do jeitinho que tá lá Se você quiser copiar Colocar isso aqui E colar Lá Você pode fazer Ou se não Você pode Vim aqui Clica o botão direito Git Xt clone Marca aqui o idioma em inglês Aí O que você vai fazer Vamos lá na Página da O Azure of Core Azure of Core Repositórios Aqui ó Azure of Core What LK Você vem aqui ó Clone Or download Pra você copiar o link Nada mais é que isso aqui ó É simplesmente Htp Github.com Barra Zero of Core Barra Zero of Core Traz What LK É isso Você vai ver que eu vou copiar Aqui vai ver a mesma bosta Só que vai ter um ponto git No final Não precisa nem pôr o ponto git Que vai baixar do mesmo jeito É Destination Que é o local onde eu vou baixar Que é a pastinha Server aqui Ahn Subdiretório a ser criado Eu vou colocar A Core Você pode mudar E branch Que é o ramo Eu vou colocar o master Master Beleza Aí deixa eu fazer isso aqui ó Inicializar todos os sub-módulos E baixar o Todo o histórico Que é exatamente o que tá escrito aqui ó Olha lá Actual command line No single branch Que é o que tá escrito aqui Vamos ver Porra hein Quer dizer Aqui single branch Mais full history É isso aqui mesmo Download full history Isso aí É só você preencher isso aqui Isso aqui vai automaticamente Isso aqui você pode mudar E seleciona o master E Ou se não Você pode escolher outro Por exemplo aqui na Tem vários Cadê Aqui o branch Que master Geralmente master É onde o pessoal Trabalha mais Mas tem 0.x 1.x 2.x Se você quiser baixar um específico Eu tenho aqui Esse fbg Do crossfaction Se você baixar um específico Você pode baixar Eu vou baixar o master mesmo Aí você clica em clone E aí vai baixando aqui Eu vou pausar Bom Terminou de clonar aqui Aí é só você clicar Em ok E aí vai tá aqui A core O código fonte Eu vou apagar isso aqui E vou baixar pelo git bash Pra vocês verem Que também funciona Git bash here Vem cá Copia isso aqui Eu vou explicar o códigozinho Aqui já rapidinho Ahn Ó git clone Aqui tá o lugar onde Ó git clone Que é o local de onde Eu vou clonar As a rough core O atlk O branch Que é o ramo master Single branch Ou seja Eu quero só o branch master E aqui o nome Da pastinha Que eu vou colocar A core também E aí você dá enter E aí Ele vai começar A baixar E aí eu vou pausar Aqui de novo Aí terminou de clonar aqui Diretamente pelo git Aí você pergunta Porra eu preciso saber isso Não você não precisa Mas seria bom Igual eu expliquei aqui O git clone Isso aqui é um comando do git Eu vou ensinar isso aqui Não Se você quiser Você pesquisa aí Git comandos Comandos do git Na internet aí Que aí você vai aprender O que que você precisa saber Disso aqui Isso aqui nada mais é Que você baixar O código fonte O código fonte Tá aqui no github Aquele aqui ó Você tem que baixar Ele só que aí Você tem que clonar Por que? Aqui ó Clone Ou download Se você clicar aqui Em download zip Não necessariamente Isso aqui vai ser atualizado Vai vir atualizado Porque não é toda hora Que a git Atualiza Pega tudo isso aqui E joga no zip Então pode não 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 vir atualizado Então você tem que clonar Você vai clonar Igual eu falei pra vocês Pode ser pelo git extensions Pode ser aqui O git extension Na interface gráfica Então é mais fácil É simplesmente você colar O link Da onde você tá baixando Escolher o nome da pastinha E pronto Tá aqui Tá aqui a mesma coisa Que tava lá antes Beleza Depois que eu clonei O que eu preciso fazer Eu preciso compilar Cadê compilar no Windows Aí ó Eu preciso abrir o CMake Localizar lá o código fonte Definir a pasta Pra onde eu vou jogar o projeto E aí pá Você tem que escolher Escolher o compilador Tantã 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 Aí depois você abre Visual Studio Que é aquela parte Que eu já fiz No outro vídeo lá Então vamos fazer a parte Do CMake aqui Primeiro Criar uma pastinha aqui A pasta build Você pode colocar Qualquer nome Que é onde vai ter O servidor compilado Colocar a build Aí eu vou abrir o CMake aqui O que o CMake ele vai fazer Ele vai simplesmente pegar o código fonte E gerar um projeto A partir deste código fonte Pra ser aberto no Visual Studio Ou em outro compilador Que você escolher aqui Pra você abrir esse projeto No compilador E compilar pelo compilador Então aqui ó Onde está o código fonte O código fonte está em C Barra server Barra A Core Ah não quero digitar essa porra Browse Browse é navegar Navega até onde está Descolocar o server Selecionar pasta Ó Para onde Não É para onde Você vai querer gerar o projeto C Server A build E aí O que é que você faz Já definiu esses dois Vai simplesmente clicar em Configure E aí Aqui você vai escolher o compilador Eu tenho o Visual Studio 2019 Então eu marco ele aqui Se você tiver o Visual Studio 2017 Porque lá no Azure of Core O requisito dele é o Visual Studio 2017 ou mais recente Mas tem que ser a versão 15.9 lá e tal Mas o meu Ó Tá aqui beleza O meu 2019 Vamos supor que você vai compilar E sei lá o Mangos E o Mangos fala que pode ser Tem que ser o Visual Studio 2015 para cima Se você tiver o Visual Studio 2015 Você seleciona ele É o que você vai usar De acordo com o que está no requisito O meu aqui É o 2019 Aí aqui ó Plataforma opcional Para gerar o código Se deixar em branco Vai usar o X64 64 bits Aí o que é que tem aqui Tem ARM 64 Tem ARM Tem o IN32 E 64 Eu quero compilar em 32 bits Então vou colocar o IN32 É É Opcional toolset Não precisa não Isso aqui pode deixar em branco mesmo Vem aqui ó Use Use Default Native Compilers Usar os compiladores Nativos Padrões Tudo certo Aí se você quiser compilar 64 bits Você vem aqui Marca X64 Eu quero 32 bits E clica em Finish E aí O que o CMake vai fazer agora Ele vai verificar Se você tem O compilador instalado De acordo com aquele Que você escolheu ali Por exemplo Eu tenho o Visual Studio 2019 Eu marquei ele ali Se tivesse marcado 2017 Eu não tenho 2017 instalado Aí ia dar erro Mesma coisa Para o OpenSSL Diz que tem que ser versão 1.0 .x O que pode variar Só que está no X Então se eu colocar 1.1.0 Vai dar erro Porque não é a versão Que pede lá Então tá beleza Isso aqui é o que Que você quer Colocar para ser compilado A única coisa Que eu vou colocar aqui a mais É esse Tools Esse Tools É para gerar Os extratores Extratores de DBC Maps Vmaps E Movimento Maps Se você não quiser Você desmarca ele Eu vou marcar E aí você clica em Configure Novamente Mesmo se você marcar Que eu não marcar Você tem que clicar em Configure Novamente Outro vermelhinho aqui Essa porra tem que ficar branco Depois que eu botei para configurar de novo Ficou branco Eu clico em Generate Que é gerar O projeto Então tá Se quiser você pode clicar aqui em Open Project Que vai abrir direto Eu vou fechar Você vem aqui na Build Quando a gente está o projeto Vai ter aqui AsRothCore.sln Que é uma solução Do Visual Studio Vou dar um duplo clique aqui Ó A telinha ficou bonita É a primeira vez que eu estou vindo no Visual Studio Desde que eu instalei Então vai demorar um pouco mais Para abrir Logar Agora não Meu chapa Depois eu logo Aqui é para escolher o tema Eu quero esse aqui branquinho Esse azulzinho mesmo Esse light Azul Não Vai no azul mesmo Isso aqui Acontece na primeira vez que você abre o Visual Studio Que é a Configuração Inicial dele Que você tem que fazer No 2013 Eu não sei se tem isso não 2013 2015 Não lembro Mas deve ter Mas também a maioria dos código fontes Usa Visual Studio 2017 2017 para cima Então o 2017 É do mesmo jeito É vai demorar um pouquinho essa bosta Eu vou pausar Bom Terminou de abrir aqui Essa aqui é a interface Do Visual Studio Então um monte de menuzinho Um monte de coisa Esse solution aqui É a solução Que é Basicamente O que vai ser compilado Do servidor Está aqui O vmap 4 Assembler E por aí Vai Bom O que você tem que fazer Aqui Informação O que tem aqui Aqui As configurações Da solução A forma como você vai compilar Sem modo debug Ensai Install Aqui você vai deixar Release E aqui É o bagulho Aqui O M32 O M64 Isso aqui vai ser de acordo Com o que você selecionou No CMake Se eu tivesse selecionado Lá X64 Aqui já está X64 E aí Primeira coisa Não necessariamente Você tem que fazer Mas o que eu gosto De fazer é o seguinte Você vem aqui em View Ou Visualizar E clica aqui em Error List Por que? Porque quando eu for compilar Talvez dê um erro Se você Eu não sei se mudaram Isso aqui não Mas pelo menos No Visual Studio 2017 Se você Viesse que compilasse De uma vez Vai falar Ah deu até o erro Depois que deu Você pedisse Para exibir o erro Você não ia conseguir ver Não ia aparecer Não sei se consertaram Isso aqui não Mas eu já deixo aqui Então basicamente É o seguinte Tá aqui Os menuzinhos Você vai clicar em Build Que é compilar E vai clicar em Clean Solution Que é a primeira vez Que a gente está compilando Então a gente vai limpar Qualquer coisinha Que tiver aqui Isso aqui é para fazer Uma compilação limpa E aí eu vou em Build Solution Quando eu clicar aqui Vai começar a compilar O código fonte Ou seja Vai começar a traduzir Todos estes arquivos Que estão aqui Que estão lá dentro Da pasta do código fonte Para traduzir Para uma linguagem Que a máquina Entenda Ou seja Vamos transformar Isto aqui em binário No final das contas É o OutServer.ex E o WordServer.ex Junto com algumas DLLs Então eu vou marcar Aqui Build E BuildSolution Essa aqui é a parte Que mais demora Por quê? Porque tem muito arquivo Para ser compilado E aí Quanto mais potente For o teu computador Mais rápido Vai compilar O meu Sei que vai demorar Para caralho Então eu vou pausar Ó galera Estava compilando aqui Vocês verem Uma porrada De erro Nessa porra aqui Então tá Estou vendo aqui Que o erro Tem a ver Com mais que ele Não tenho certeza não Mas creio que seja Porque eu estou compilando Em 32 bits E aí O mais que ela diz Que é 32 bits É 64 bits Mas Estou achando Que eu ia ver Só 64 Então o que que eu vou fazer Eu vou fechar Essa porra aqui Vou apagar Essa bosta Dessa pasta aqui Ah legal Tá sendo usada Então vamos criar outra 2 builds E aí eu vou no CMake De novo E vou Gerar Só que para 64 bits Só que vocês lembram lá Que o OpenSSL Eu instalei Só 32 bits Na hora que eu for Gerar o CMake Vai dar erro Vou fazer de propósito Para dar erro Para vocês verem A mesma coisa Código fonte Para onde o projeto Vai ser gerado Configure Visual Studio 2016 Visual Studio 2016 2019 Agora Esse x64 Aqui deixa assim Finish Deu erro Vamos ver o erro aqui OpenSSL Not found Ou seja Não foi encontrado Por que? Porque eu instalei Só o 32 bits Aí porra Deu erro É bom que deu erro Vocês viram ali No CMake E já dizem Qual que é o erro Não encontrou O OpenSSL Por que eu não encontrou? Porque eu não instalei Aí eu vou vir aqui E vou instalar O 64 bits Colocar aqui Arquivos de programa Você pode deixar ele lá Do jeito que está padrão Eu gosto de colocar aqui Para não ficar muita pasta Lá no disco local C Marca aqui o segundo Barra BIM Próximo Instala Vou pausar enquanto instala De novo Não vou doar Clica em Finish Beleza Fechei Vou abrir o CMake De novo Está aqui do mesmo jeito Eu vou clicar em Configure E agora tem que ir Sem erro Aí agora foi Sem erro Deixa eu ver Como é que está aqui O Tools Não está marcado Vou deixar desmarcado mesmo Depois eu compile esse negócio Está branco Vou dar um Configure De novo Para garantir E Generate Depois que terminar Agora o Generate Beleza Fecha Deixa eu ver se consigo apagar Essa aqui agora Agora consigo Dois Builds Abre aqui o Ezra of Core No Visual Studio Agora vocês estão vendo que aqui está X64 Ao invés de X86 Ao invés de 1 em 32 Vou marcar aqui para Release Vou fazer a mesma coisa Aqui já está a lista de Erros Vou Build Clean Solution Ou seja, limpar a solução Solução é tudo isso aqui Todos esses projetinhos aqui Aqui tem 18 projetos Isso aqui tudo É a solução Agora Build Build Solution Agora eu vou pausar de novo Enquanto compila Assim que terminar Eu volto aí Voltei aqui Terminou de compilar O problema era justamente aquele Na verdade eu já sabia Que ia dar aquela porra Daquele erro já Porque Já tinha passado por isso Eu fiz por quê? Para Também mostrar para vocês Uma estratégia Para vocês Poderem resolver o erro Porque eu estava compilando Em 32 bits Estava tudo certo OpenSSL MySQL A porra toda estava certa Só que aí deu uns 360 erros Do MySQL Porra, está certo o bagulho O que eu vou fazer? Ao invés de 32 bits Compilar 64 bits É a estratégia que eu uso Vocês repararam Que quando eu fui compilando 64 bits Eu não marquei o Tools Que são os Extratores Por quê? Porque da última vez Que eu coloquei ele 64 bits Eu não compilava Para que eu tive que fazer? Eu tive que compilar o servidor 64 bits E os Extratores dos mapas Em 32 bits Agora que terminou de compilar A compilação É isso aqui Deu aí Sucesso Zero com falha Nenhum atualizado E dois ignorado Tanto faz Que foi ignorado Isso aqui não é relevante Não O importante é não ter Nenhuma falha Aí vocês viram que Beam Release Está aqui WorldServer.exe WorldServer.exe Toda aquela porra Daquele código fonte 270 megabytes Foi transformado Nisso aqui Olha só 13,4 megabytes Que coisa linda Então tá O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou Teoricamente era para Videoaula ter acabado Essa porra tá ficando grande Eu vou Simplesmente Passar pelo CMake De novo Para mandar os tools Que são os Extratores Vou ver se vai dar erro Em 64 bits E depois Vou ver em 32 bits E Aí Vou ver como é que fica Mas eu vou pausar aqui Para fazer isso aqui Para ver qual que é o certo Ó galera Eu já coloquei o tools Lá para compilar junto E agora eu abri aqui Para que que eu vou abrir aqui? Para explicar uma coisa Para vocês Lembra que a gente Vinha em Build E Clean Solution Isso aqui é para você Fazer uma compilação limpa Para você fazer ela do zero Só que eu não quero fazer A compilação do zero Porque eu já compilei O autoserver.ex E o autoserver.ex Eu quero simplesmente Compilar os Extratores Então o que que eu faço? Eu vou simplesmente em Build E vou em Build Solution O que já está compilado Visual Studio vai deixar quieto aqui Ele vai compilar só o que não foi Que é Os tools Então o que que isso faz? Faz a compilação ser bem mais rápida Porque eu não preciso compilar tudo de novo Então eu vou Pausar aqui de qualquer forma Enquanto compila E depois eu volto Terminou de compilar aqui Eu não reparei no horário não Mas se vocês olharem Quando eu comecei a compilar o servidor E pausei Depois quando eu comecei a compilar os mapas E pausei Vocês vão ver que vai ter uma diferença de tempo aí Porque eu não tive compilado tudo de novo Por incrível que pareça Essa porra não deu erro Em 64 bits Então vai dar eu retendo em 2 bits Então Zero of Core Compila em 64 bits Bom eu terminei a compilação aqui Vou fechar o Visual Studio Tá aqui ó Beam Release Tá aqui o Maps Tractor Maps Generator E o caralho A4 Compilação gente É só isso aqui Só isso É você baixar o código fonte É Gerar o projeto Pro Visual Studio E compilar no Visual Studio Simplesmente isso Aí você precisa ter os programinhas Que são os requisitos Pra poder compilar Igual vocês viram que eu tava sem o OpenSSL Deu erro no CMake Então é simplesmente isso É você instalar os programas que são requisitos Mas você sabe quais são os programas Vai tá lá no No lugar onde você quer baixar Quer baixar Azure of Core Tá na página do Azure of Core Quero baixar Trinity Core Tá na página do Trinity Core E por aí vai Você vai baixar o código fonte Vai gerar o projeto Vai compilar E boa Então Eu vou parar o vídeo por aqui O próximo vídeo que eu vou fazer Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz neste aqui Só que pra Trinity Core Então eu vou instalar os programas Pra Trinity Core Vou baixar o código fonte E vou compilar Depois que eu fizer isso O que que vem? Vem a parte de configuração do servidor Mas aí outra história A gente vê isso depois Então é isso aí Falou